A casa é sua, cesta é o bicho. Muito bom, estamos de volta, esse é o Cesta é o Bicho. Eu vou pedir para a nossa entrevistada, a doutora Fernanda Maia, já ligar o microfone dela aqui pela ferramenta que a gente está utilizando nessa entrevista virtual, a casa é sua que está sendo feito assim, nesse novo normal da pandemia da Covid-19, mas a gente não deixa a peteca caída, a gente está dando o nosso jeito e levando conteúdo, informação e entretenimento para você aí de casa. Hoje no Cesta é o Bicho, a gente vai conversar com a doutora Fernanda Maia a respeito da ração do seu pet, porque é engraçado, conosco, com a nossa alimentação, a gente se preocupa em ter uma alimentação balanceada e a gente se preocupa em não enfiar o pé na jaca nos carboidratos, em priorizar alimentos mais proteicos, mas e com os nossos pets? A gente tem essa mesma preocupação? A gente pesquisa qual é a melhor ração para o nosso cachorro, para o nosso gato? Ou a gente simplesmente avalia somente pelo critério do preço, aquilo que está pesando menos no nosso bolso? Mas você sabia que dependendo do produto que você está ofertando para o seu pet em casa, você está colocando a saúde dele em risco? Quem vai explicar melhor sobre esse assunto? Claro, a nossa entrevistada do dia, Fernanda. Bom dia para você, Fernanda. Seja bem-vinda aqui no A Casa é Sua. E eu já começo perguntando, né? Como saber se aquela ração, essa ou aquela, é a ideal para o meu pet? Como diferenciar? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela proximidade de falar. Bom, essa questão da ração e da alimentação, ela é bem particular, ela é bem individual, vamos dizer assim. Óbvio que tem o padrão normal, né, de todo animal, mas assim, os animais, por exemplo, que têm tendência à obesidade, algum problema de saúde, existem rações específicas. E atualmente está voltando muito a ideia e a questão da alimentação natural para pets também, entendeu? Está voltando bastante essa tendência, tem bastante trabalho publicado, bastante veterinário estudando. É uma coisa bem interessante, mas é uma coisa que tem que ser bem feita para não causar problemas, entendeu? Ô Fernanda, e você tocou num assunto que eu nem estava preparada em perguntar, porque a gente ia focar mesmo no assunto de ração, mas já que você falou, eu não vou deixar passar batido, que é com relação a alimentos in natura, né? Realmente, tem sido uma tendência, principalmente nas redes sociais, a gente tem visto muito isso sendo fomentado, né? Ofertar fígado, carnes de origem animal mesmo para os gatos, para os cães, mas como isso é feito? É simplesmente, bom, eu tenho o meu gatinho aqui em casa, eu vou lá, compro meio quilo de fígado de boi, como que é? Ou eu preciso da orientação de um profissional, assim como nós, seres humanos, também temos um nutrólogo, um nutricionista, o bicho também tem esse profissional por trás? Tem, exatamente, tem sim. Não é tão simples assim, é por isso que eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a mídia, as redes sociais, elas tendem a falar que é legal, que é interessante, mas não explicam como que funciona isso. Não é você pegar o seu alimento, do seu almoço, da sua família e colocar para o seu animal, não é dessa forma. Esse animal vai ter algum problema futuramente, ou até nem tão futuramente, assim, a gente pega hoje em dia muito, eu pego muito animal com insuficiência hepática, insuficiência renal por conta de má alimentação. Então, sim, você tem que procurar um nutricionista, um profissional da área, para ele montar uma dieta balanceada para o seu cão, tudo pesadinho, tudo dosado, não é como a gente faz com a ração. A ração tem as suas vantagens, né? Porque é uma coisa que pode ficar ali armazenada, é a pessoa que, às vezes, não tem tempo, ela supre tão bem quanto a alimentação natural. Só que o que entrou em questão, para voltar a essa questão da alimentação natural, é porque eles começaram a ver que o índice de animal com câncer, por conta do uso da alimentação natural, que é um transgênico, começou a aumentar. Então, voltaram os estudos para essa área, para tentar reduzir isso, entendeu? E, doutora, aqui em Três Lagos, a gente tem esses profissionais, ou a gente precisa buscar em cidades fora, né? Nutricionistas, nutrólogos voltados para os pets. Sem querer vender o meu peixe, mas a minha área de pós-graduação tem essa parte de nutrição, então eu mexo com essa parte também. Não sei se tem algum outro profissional aqui que possa fazer isso, vou ser bem sincera. E existe uma empresa, há pouco tempo eles vieram conversar comigo, aqui em Três Lagoas, que eles estão fornecendo esse tipo de serviço, entendeu? Para fazer, vamos dizer, as marmitinhas, para fazer o bolo de aniversário do seu animalzinho, os petiscos, tudo balanceado, tudo conforme tem que ser. Mas agora, voltando a falar da ração, porque existem também aqueles tutores que preferem a ração, justamente por isso que a senhora ponderou, né? Porque já que vai optar por uma alimentação in natura, tem que ter o comprometimento de fazer balanceado, sempre alimentos frescos e bem pesados, né? Bem certinha a quantidade. Mas existem tutores que vão optar pelo comodismo da ração. De certa forma, isso vai prejudicar o animal, ou a ração também vai suprir todas as necessidades, as vitaminas, as fontes de energia que esse animal precisa? Não, não estou aqui criticando a ração, tá? A ração vem há anos aí no mercado, os meus animais comem ração, porque eu não tenho a disponibilidade de ficar fazendo alimentação natural, eu tenho muitos cachorros em casa. Então, é questão de praticidade. E é uma outra coisa que eu sempre falo com os proprietários, quando eles vêm comigo, Ah, doutora, você pode fazer a dieta do meu animal? Eu falo, eu faço. Mas eu dou uma aula praticamente antes. Eu explico, ó, a partir do momento que você introduzir a alimentação natural, dificilmente esse animal vai querer voltar para a ração. Então, você vai ter que entender que pela vida inteira desse animal, ele vai comer. A gente vai ter que ficar adaptando essa dieta. Então, não é uma coisa tão simples, tá? É uma coisa que exige um pouco de tempo e trabalho. Então, de uma maneira geral, a ração ainda é a escolha. Ainda mais que a gente vive numa vida muito corrida. A gente não tem muito tempo para isso. Então, assim, a ração ainda é a prioridade, até pelo custo-benefício, ela ainda sai mais barata, pela praticidade. Existem uns tipos de ração, né? As de ótima qualidade, as de média qualidade, e as de qualidade inferior. Aí vai do bolso do proprietário, né? Sabendo que provavelmente, talvez as rações de baixa qualidade, no futuro, quando esse animal entrar na velhice, ele pode apresentar problemas para uma má alimentação. E, doutora, quando nós, seres humanos, vamos ao supermercado, a gente pega aquele pacote, aquele produto, e a gente avalia, né? A questão das calorias, de carga de carboidrato, carga de proteína, de gordura. Isso é possível também ser feito na embalagem de uma ração para servir de critério na hora de compra para o meu animal? Sim, sim. A gente sempre recomenda os filhotes, principalmente, por isso que tem diferença, né? Entre a ração filhote e do adulto. O filhote, ele precisa de mais proteína sempre, tá? E se vocês pararem para observar, quanto mais proteína tem a ração, mais cara ela é, tá? Porque a proteína é, vamos dizer, o elemento de melhor qualidade, é o que mais vai, o que vai ser melhor para o animal. Então, quanto mais proteína, melhor, tá? Quanto menos carboidrato, melhor também. Então, a relação é essa. Quanto maior o índice de proteína, melhor, menor o índice de carboidrato. E assim, quando você vai comprar a ração, e você, os próprios vendedores já sabem que formar, essa é uma ração super prêmio, essa é uma ração prêmio, essa é uma ração mais baratinha. Às vezes a gente ouve muita pessoa falar assim, ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A diferença de preço, sim, tem um motivo por conta da quantidade de proteína. E na vida adulta também, é melhor priorizar mais proteína do que carboidrato, ou isso vale só para a infância? Não, vale para a vida adulta também. Ressaltando que o valor de proteína para o filhote é sempre mais alto do que o do adulto. e a gente fala proteína da ração, porque, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, a carne, o fígado tem bastante proteína. Só que o excesso de proteína e de uma proteína não adequada pode levar esse animal a uma insuficiência renal. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, tem que tomar bastante cuidado. Assim como nós, seres humanos, a proteína em excesso pode prejudicar rins, fígado. Doutora, agora, com relação à baixa qualidade de uma ração, né? A gente, num primeiro momento, aquela questão do custo-benefício, ah, é mais baratinho, é o que está dando para comprar, mas lá na frente pode desencadear alguns problemas da saúde do meu animal, pode levar ao surgimento de algumas doenças? E se sim, quais são? É, é o que eu, a gente sempre, toda vez que a gente vai dar entrevista aqui, a gente sempre acaba que, no fim, entra nessa questão, né? A pessoa sempre tem que pensar que quando ela está adquirindo um animal, óbvio, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente hoje pode estar numa situação financeira boa e amanhã não está. E aí vai fazer o quê, né? Não vai se dar o bichinho por conta disso, não. A gente tem que tentar adaptar. Então, assim, o que eu geralmente falo para as pessoas? O carboidrato é ruim, a proteína é boa, ai, doutora, mas olha, eu não estou conseguindo, está muito caro, e realmente, a ração está cara, está tudo muito caro, né? Tenta balancear, tenta dividir, dar uma ração um pouco mais barata com uma ração mais cara, compra um pacote da meia, um pacote da cara, um pouquinho da cara, um pouquinho da barata, e tenta misturar para você poder tentar alcançar a necessidade do seu animal. E as rações com alto índice, alto índice de TO de carboidratos, e a mesma história que eu falo sempre do, ai, doutora, mas ele gosta do pãozinho, ele gosta do biscoitinho, agora que ele é bom, ele é novinho, é ótimo, mas ele vai ser idoso, esse fígado, em algum momento, vai começar a falhar, e aí a gente leva a obesidade. Doutora, só te interrompendo um instantinho, são os três maiores problemas que a gente tem por conta da alimentação. Maravilha, doutora, e agora com relação ao filhotinho, uma última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, no início, quando o filhotinho ainda está introduzindo a ração, a gente perde muito tempo, às vezes, até encontrar o tipo de ração ideal, e também que vai agradar o paladar desse pet, tem alguma dica? É comprar de pouquinho na granel, é introduzindo de várias marcas aos poucos, até conhecer a personalidade, o gosto desse bicho? Seria isso? Exatamente, exatamente. Existem alguns estabelecimentos até que eles dão amostra grátis, dão um saquinho pequeno, e o proprietário leva até o animal se adaptar à ração. geralmente, o que acontece é o seguinte, o primeiro tipo de ração que você oferece é o que ele vai aceitar, porque é o que ele conhece, ele não tem outros parâmetros de avaliação, então, o que eu sempre recomendo? Ó, vai introduzir a alimentação do seu filhote, já começa numa ração de boa qualidade, porque aí, se ele se adaptar e gostar daquela, o seu problema está resolvido, óbvio, tem alguns animais que são mais criteriosos, sim, então, eu recomendo dessa forma, ou pedir uma amostra grátis, ou comprar um pouquinho, para não despeitar a ração, até porque, dependendo da ração, se formar a ração, superprêmio, o pacote é caro, e aí, o animal não vai comer, você vai ter que acabar jogando fora depois.